E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A dificuldade que o PT está tendo, ou que vai ter, nas eleições de outubro, já produziu uma coisa positiva. O partido está dando um exemplo de correção ao tirar a legenda de parlamentares que não agem corretamente. Aconteceu já com André Vargas, envolvido no rolo lá da Operação Lava Jato da Polícia Federal, o doleiro Alberto Youssef. E agora com o deputado estadual paulista, Luiz Moura, que foi flagrado pela Polícia Paulista, reunido com bandidos do PCC e um assaltante de banco, lá o Banco Central em Fortaleza, em nome lá dos pirueiros e dos transportes coletivos. O exemplo é ótimo e os outros partidos devem seguir, porque renunciar, na verdade o sujeito que renuncia o seu mandato, ele renuncia agora seis meses de mandato. Ao tirar a legenda, o PT impede que o punido venha a se reeleger e tenha mais quatro anos de mandato. O PT precisa continuar nessa linha, mesmo sem ter dificuldade na eleição, e os outros partidos deveriam imitá-lo. Agora, o PT também precisava evitar que isso acontecesse. Esse problema só aconteceu porque a direção do partido, que está agindo corretamente agora, foi leniente e conivente com gente como André Vargas e principalmente Luiz Moura. Luiz Moura assaltava supermercados no Paraná e em Santa Catarina, foi condenado, não cumpriu a pena. Teve a cara dura de ir para a tribuna da Assembleia Legislativa dizer que era ficha limpa. Não teve ninguém lá que dissesse que ficha limpa, rapaz, tu és um assaltante, porque no Brasil é assim. Dessa forma também agiu a direção do PT em São Paulo e a direção nacional, ao não prestar atenção num currículo que todo mundo sabia. Todo mundo já sabia da história do seu Luiz Moura. Por que é que o partido conviveu com isso? Por que foi conivente? Por que foi leniente, negligente nesse caso? De qualquer maneira, isso é apenas uma questão. O bom é o exemplo que fica. E esse exemplo deve frutificar, deve ser repetido no futuro pelo próprio PT e pelos outros partidos. Afinal de contas, não é de bom ao vitre que parlamentares estaduais ou federais hajam dessa forma. Isso vai aliviar bastante o PT, tanto na campanha da Gleisi Hoffmann lá no Paraná, quanto na eleição de Dilma e, sobretudo, no sonho dourado do partido que é ganhar a eleição em São Paulo com Alexandre Padilha. A discussão em torno disso ia criar problemas graves para as campanhas. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.